Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Então, no dia dos namorados, nem é dia de pergunta da semana, mas eu pergunto para quem está namorando. Qual seria o melhor presente que você poderia receber do seu namorado ou namorada? E para quem não está namorando, eu também pergunto que presente você gostaria que a vida te desse neste momento? E para todos, tem ainda uma outra pergunta. Que presente você gostaria de receber de você mesmo ou mesma? Obrigado.